Já está por aqui, né, pra sua participação tradicional e semanal de quinta-feira, vereador Ilson Meirelles. E aí vereador, como é que foi a sessão da Câmara na última segunda-feira e como é que foi o trabalho aí na última semana no Legislativo? Bom dia. Bom dia Eduardo, bom dia a redação do Clique Camacuã, Clique Rádio e também principalmente os nossos internautas, né, que nos assistem aí através das redes sociais, através do site YouTube, né, são várias maneiras de transmitir e levar informação pra nossa comunidade. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui todas as quintas-feiras divulgando o trabalho tanto do Legislativo, do meu gabinete, né, e também do Legislativo e do Executivo, né. A Câmara foi tranquila, né, nós não tivemos mais uma sessão ali que nós não tivemos ordem do dia, então, basicamente, é votado a ata, né, discutido e votado e depois as participação ali dos parlamentares, né, na tribuna, tanto o espaço pessoal quanto líderes, né, de bancada, partido, governo, enfim, então, estamos fazendo o nosso trabalho, né, dando suporte ao Executivo Municipal e dando atenção pras pessoas, falando o que realmente acontece, que tá se trabalhando muito o Executivo, o Prefeito Municipal está debruçado aí depois daquela longa caminhada que nós tivemos em relação à aprovação da reforma da Previdência, que isso aí impactou muito nos investimentos do município, né, que diz respeito ao Prefeito Municipal, né, e, graças a Deus, hoje nós já estamos, fechamos o ano de 2023 com superávit de quase cinco milhões de reais, e também com o índice da folha de pagamento, né, que é onde o governo tinha que tirar do dos recursos livres para cobrir o FAPS, né, então, deixava de investir no cidadão em obras para cobrir o furo ali do do FAPS que não era, que estava aguardando fazermos a reforma da Previdência, e para Camacuã, parece que não entendiam, a gente sempre falava, eu mesmo, todas as vezes que usei a tribuna, eu falava o seguinte, o governo federal fez a sua reforma, reforma é reforma, Eduardo, não existe reforma sem mudança, para isso já diz reforma, o que tem que ser feito? As mudanças para que realmente as coisas andem de maneira correta, não adianta nós olharmos só um lado, né, nós temos que olhar para os dois lados, e o município não vive isolado, né, em relação ao país, não é diferente o município de Camacuã, e nós aprovamos a reforma da Previdência e logo em seguida já começou a aparecer, a aparecer aí, e isso quero cumprimentar aqui e parabenizar a Fazenda da Prefeitura, né, a Secretaria da Fazenda, pessoal de contabilidade, que trabalha, o jurídico da Prefeitura também, né, todos que trabalham em prol ali, dando suporte para o prefeito para tomar as decisões necessárias para que Camacuã siga crescendo, e diga-se de passagem, nós não tivemos no município atraso de pagamento, com todas essas dificuldades, não tivemos atraso de pagamentos, nós não tivemos horários reduzidos, isso aí, o prefeito sempre disse, né, que não iria atrasar o salário dos funcionários e também o horário não ia ser reduzido, está aí uma prova, né, com todas as dificuldades, nós passamos por uma pandemia, muitas vezes as pessoas levam de brincadeira, né, mas quantos municípios nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul que fecharam com déficit em vermelho, né, o ano de 2023, né, então nós temos a grata satisfação de fechar no azul, né, com superávit e o prefeito continua fazendo obras aí, o prefeito tirou férias, ficou o vice Abner trabalhando e os trabalhos não pararam, Eduardo, continuou os trabalhos. O que que está faltando para nós implementarmos, melhorarmos as condições agora, é o interior do município, interior do município, interior do município e os bairros dão mais uma atenção e o que que está faltando para o município de Camacuã para deslanchar a licença das cascalheiras, a liberação das cascalheiras, nós temos uma ali no bonito e temos outra ali na Vista Alegre, na Santa Alta, duas cascalheiras, porque pela logística vai funcionar muito bem. Sabe quantos quilômetros, Eduardo, eu falava na tribuna da Câmara, as caçambas da prefeitura faz buscando cascalhe lá na divisa da Chuvisca, para chegar no bonito 70 quilômetros, olha só, 70, 70 quilômetros, segundo a informação do secretário, é chão, ida e volta 140 quilômetros, para chegar na Santa Alta, em torno de 60 quilômetros, tá, e aí vai render o quê? Não rende, não anda, não funciona, vira só em gasto, em despesa e caçamba rodando para despesa com manutenção, enfim, né, e sem resultado, resultado que eu digo, resultado satisfatório, o resultado está se dando, está se colocando cascalho em alguns pontos, é o que se consegue fazer, uma caçamba dessa aí, ela dá uma viagem, no máximo, no máximo duas viagens por dia, né, no máximo, não sei se consegue, então tu vê o andamento do trabalho, não funciona, agora o prefeito falou que a cascalheira do bonito, em breve, em breve, estará sendo liberado, e não é culpa do prefeito, isso não é culpa do prefeito, o governo João Carlos também enfrentou grandes problemas com secretários aí, né, enfrentou um grande problema com problema de cascalho, né, então nós estamos nessa situação, mas o prefeito está trabalhando forte, forte em relação à questão do cascalho, inclusive, Eduardo, a manutenção, a verba que vai ser investida no município de Camacuã, em relação a horas, máquinas e equipamentos e cascalho, enfim, são um milhão de reais do deputado Daniel Trisiac, da TV, né, e o estado quatrocentos mil reais, então serão um milhão e quatrocentos mil reais investido em estradas do interior do município. A prefeitura já está com um consórcio liberado praticamente ali, o consórcio Sul Pelotas, que vai fornecer as máquinas, a prefeitura vai fornecer algumas máquinas para esse consórcio, para andar mais, entendeu? O prefeito agora está contratando aí quatro caçambas para dar andamento, né, e a prefeitura vai liberar uma patrol, né, um rolo compactador e uma escavadeira hidráulica, né, e o resto do maquinário, o projeto depende simplesmente da licença dessas cascalheiras para nós termos êxito, entendeu? E o nosso agricultor ter condições de se locomoverem, né, para as crianças chegarem nas escolas, agora mesmo o Sidney, ontem eu tive uma reunião, segunda-feira eu tive uma reunião com o Sidney, com um proprietário, né, de transporte coletivo e já ficou acordado ali de fazer algumas melhorias nesse inteirinho aí, como bueiro, como borrachudos, enfim, porque cascalho nós temos, eu fui pessoalmente, levei o ex-secretário Rude lá no Lindomar, com flans, né, e a cascalheira está lá, se eu te mostrar aqui material em condições de uso, entendeu, doado pelos cidadãos lá, isso aí que é importante, é a parceria, o seu Hugo esteve comigo, eu trouxe ele em reunião com o prefeito e hoje o Sidney já está com a sua equipe, o Sidney e o adjunto Francisco, né, já estão trabalhando naqueles travessões ali, naquele travessão, do Schmeigel, né, que está basicamente difícil de fazer o transporte, principalmente dia de chuva, já estão trabalhando em bueiros, né, foi feito também, antes disso aí, Eduardo, importante nós frisarmos, foi colocada uma tubulação em frente à escola Otto Laufer, no Bonito, e a própria retroescavadeira tapou algumas valas que tinham ali aberto, por quê? Porque a tubulação obstruiu, né, entupiu de areia, terra ali, e ali a água passava por cima da estrada e cortava a estrada, então a própria retoescavadeira que estava trabalhando ali, já deu uma emparelhada, colocou um material e a tubulação hoje está funcionando e vai funcionar melhor ainda quando estiver concluída da escola, enfim, para receber aquelas águas pluviais. E o Sidney já está hoje trabalhando, né, no Travessão do Chimeigl, e para nós é uma satisfação muito grande, está tirando os borrachudos, melhorando os bueiros e logo em seguida começa o serviço de cascalhamento. Então vai ficar em ótimas condições aquele Travessão e os demais Travessões aí, quando a Prefeitura estiver liberado por força aí dos órgãos fiscalizadores ambientais, né, do Governo Federal, né, do Governo Federal, e para liberar as cascalheiras para nós. É muita burocracia, Dói, muita burocracia. Olha, o cidadão sofre hoje, não é por falta de recurso, sofre pela burocracia que é preciso. Ninguém, o prefeito tem um trabalho muito forte em relação à recuperação dessas cascalheiras, tira o material e coloca um material que seja de ótimas condições ali para a produção, fértil, né, para a produção ali, continua produzindo o nosso interior, o nosso município. Então, Eduardo, nós estamos trabalhando, o prefeito vai trabalhar mais em relação a isso aí, quando for liberado essas cascalheiras, né. Então, quero dizer, Eduardo, também, que é sempre importante nós dizemos para as pessoas, o vereador Ius não para, né, eu não tenho outra atividade a não ser vereador, exclusivamente, né, então, eu era supervisor de indústria, quando me elegi, eu saí da indústria, porque eu não ia ter tempo disponível, entendeu, para trabalhar pela nossa comunidade, ia ganhar, abrir mão de ganhar mais, entendeu, por quê? Porque se eu não atender bem as pessoas, o que que eu vim fazer na política? Vereador é vereador, não é um, digamos assim, um cargo secundário, entendeu, tem que ser o primário, tem que ser o principal, que é as pessoas, muitas vezes a gente vai, na maioria das vezes a gente vai a Porto Alegre, na Secretaria da Saúde, para trazer melhorias, né, Secretaria de Transporte, e todas as secretarias no Estado, a gente vai lá para destrancar, muitas vezes, algumas coisas que estão trancadas lá, por falta de documentação, enfim, e tem que andar, porque as pessoas não, a doença não espera, entendeu, nós temos que correr para isso, que nós somos eleitos, então, eu sou vereador exclusivamente, desde que me elegi, né, eu sou vereador exclusivamente, não tenho outra função para que as pessoas possam me ligar, eu estar à frente ali, então, quero dizer para as pessoas, prestação de conta, é importante, Eduardo, só neste ano eu vou, eu quero falar um pouco das emendas aqui, né, eu tenho 35 mil reais para as unidades básicas de saúde do município, os postos de saúde, como cadeiras fixas, giratórias, mesas de ginecologias, ginecológicas, persianas, banquetas, longarinas, ares condicionados, ar-condicionados, computador, balcão de pia, escada de degraus e assim vai, né, o posto de saúde que me solicitou, eu destinei recurso para melhorar o atendimento, para as pessoas serem bem atendidas ali que estão à frente. Também o custeio de exames, né, de média e alta complexidade, destinei quase 33 mil reais e 33 mil e 500 reais, né, para exames de imagem de média e alta complexidade, como ecografia, tomografia, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, é por isso que muitas vezes as pessoas chegam lá no, na Secretaria da Saúde e saem, falam com o secretário ali, né, o secretário analisa a questão das pessoas e já sai ali com um exame para fazer, para entregar ao médico, né, e o médico tratar dessa pessoa. Então, é de suma importância, o ano passado eu já destinei e este ano também, também o CAPSIA e CAICA, né, eu destinei 15 mil reais, Eduardo, para equipamentos diversos, para diversos, aquisição de equipamentos ali. Também uma trilha ecológica, no valor de 7 mil reais, para educar as nossas crianças. Quem é que vai trabalhar? Vão ser os geólogos, os biólogos, o pessoal que trabalha no meio ambiente, que vai visitar essa trilha ecológica com as nossas crianças que estão estudando e explicar para elas, olha, essa árvore é essa aqui, a outra, aquela, qual a função delas, entendeu? Importante saberem, porque as crianças na cidade que não tem a oportunidade que tem as crianças do nosso interior. Para o hospital Nossa Senhora Aparecida, 20, e a trilha ecológica vai ser na prainha, Eduardo, na prainha ali, né, 27 mil para o hospital Nossa Senhora Aparecida, que está incluindo mais um eletrocardiógrafo para o pronto-socorro e 16 poltronas reclináveis para os leitos ali, para acompanhantes para o leito, né, do hospital que me pediram ali, e as pessoas me pediram e eu estou destinando 16 poltronas ali e mais um eletrocardiógrafo. Com esse eletrocardiógrafo, já fecha quatro eletrocardiógrafos para o nosso hospital. Quatro! Só destinado pelo vereador e o Somereles, e fora o recurso, né, para pandemia, enfim, e outros recursos que eu já destinei. Também a associação do, a APCAM, que é a associação de apoio a pessoas com câncer, né, destinei 8 mil e 500 para aquisição de mesa, armário, portas de vidros, sala para sala de costura, que eu já tinha destinado valor ali para comprar, para fazer a aquisição de três máquinas de costura, Eduardo. Quem é que vai trabalhar? Os próprios assistidos ali, os familiares assistidos, fazerem peças de roupas ali para colocar a venda e ali melhorar a receita das famílias ali, que muitas vezes entra numa situação dessa aí de câncer, e isso aí desestrutura qualquer família, né. Então, dando apoio para essas pessoas aí também. Associação dos Aposentados, 10 mil reais para equipamentos para academia, né, de ginástica. Também para a PAI, destinei 23 mil reais para aquisição de dois climatizadores evaporativo e duas mesas pedagógicas, que é Edu Table, né, é uma coisa que serve tanto para despertar a criança que está ali sendo atendida, como trabalhar em qualquer lugar na PAI. Então, é uma inovação, é uma inovação, esse tablet que irão para a PAI. Então, eu tenho a emenda para o El Shaddai também, que é quatro mil reais, para colocação de piso cerâmico, né, na cozinha, e a sala, refeitório e sala de estar. Tenho também para o Oswaldo Aranha, mais nove mil reais, que eu já tinha destinado o recurso, né, mais nove mil reais para a colocação de bloquetos na calçada em frente à escola. Foram várias mães que me pediram, cadeirantes me pediram ali e eu estou colocando este recurso para o Oswaldo Aranha. Também na escola de ensino fundamental Otto Laufer, né, cinco mil reais para aquisição de tijolos e cimentos para a construção do muro da quadra esportiva, né. Também coloquei recurso para o batalhão da brigada militar de três mil reais para a aquisição de um ar condicionado. Também tenho na escola municipal de ensino fundamental Santo Antônio, lá da Capelinha Santo Antônio, quatro mil reais para aquisição de ar condicionado. Então, Eduardo, isso aí a gente faz em tudo, por quê? Porque as pessoas nos solicitam, as pessoas enfrentam os problemas, tanto nos postos de saúde, como a PECAM, como a PAI, como El Shaddai, como hospital e a gente distribui, né, indica esses recursos aí para atendimento das pessoas. Quero agradecer a oportunidade aí, Eduardo, e desejar toda uma ótima quinta-feira e o vereador Ilson Meirelles continua nas ruas aí atendendo a nossa comunidade. A Tereza Ribeiro de Queveto está mandando bom dia, o Pedro Neves mandando bom dia aí para o vereador Ilson Meirelles e ouvintes do Clicamacuã, o pessoal lá do AgroTits, que eu acho que é na Vila Aurora, né, mandando bom dia, Sérgio Duman, Maria Zinalda Dias, também mandando bom dia. Veradora, só para encerrar aí, e a questão da, do cenário político, né, ontem, essa semana, né, a ex-prefeita de Cristal colocou nas suas redes sociais que após uma reunião com com o Kassab, ela, né, não será candidata, né, ou pré-candidata à prefeitura aqui de Camacuã, né, inclusive, falou que era uma mentira aí de todos os que falaram que ela seria candidata, né, aqui em Camacuã, né, colocando assim um, uma pá de terra nessa possibilidade e chamando de uma certa forma até de mentirosos os que defenderam essa bandeira e a gente sabe que teve reuniões e a gente divulgou todas as reuniões que teve, né, dos partidos aliados de oposição aí, para compor essa chapa da Fábia na, no próximo pleito, mas enfim, ela abandonou esse, esse pleito, na sua análise, assim, muda alguma coisa no processo eleitoral com essa retirada do nome da Fábia Richter para essas eleições desse ano? Olha, Eduardo, nós do PSDB, a gente é que nem, é semelhante um time de futebol, time de futebol que começa a analisar muito o time dos outros, entendeu? A gente não cuida no time da gente, né, então o prefeito tem se preocupado muito com o nosso time, nós, os vereadores, estamos preocupados com a nossa gestão, de entregar serviço, de entregar melhorias para a comunidade, assim como o município está hoje, né, olha o que o município já, a gestão, o Ivo já fez, já está fazendo nesses dois mandatos aí, lâmpada de LED, asfalto, calçamento e agora vem esse trabalho força-tarefa no interior do município, é isso que as pessoas precisam. Já a questão da, 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 de outra chapa, é liderada aí, ventilada, né, nas, nas notícias locais e criou uma expectativa para os camaquenses, né, é, e agora a notícia que não vai concorrer mais cria uma frustração para as pessoas que estavam aguardando, né, ela ali para que pudesse, digamos, é, está à frente oferecendo melhorias mais do que o governo está fazendo e que a gente sabe que é difícil, sabe que é difícil? O governo João Carlos mesmo, quando recebeu a prefeitura, a prefeitura em dois mil não tinha crédito, isso dito por ele mesmo, né, não tinha crédito para comprar uma caixa de fósforo, né, agora imagina quando recebeu a prefeitura e a prefeitura foi andando, andando, andando e o governo Ivo agora fez uma, 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 uma transformação dessa cidade, todo mundo que chega hoje, todo mundo que chega na cidade, assim, parentes meus, meus conhecidos, assim, tinha isso, me diz uma coisa, eu até parei e eu cheguei de noite e será que eu estou em Camacuã, na Loureiro da Silva? Porque é, é, é ciclovias, é lâmpada de LED, é arborização, é, é asfalto, é limpeza na cidade, entendeu? Você não vê, cara, só não tem mais limpeza na cidade porque as pessoas não ajudam, infelizmente, isso eu digo pessoas com raras exceções, entendeu? Que não joga lixo na rua, esse sim é um cidadão, agora aqueles que jogam lixo não ajudam o município a desenvolver, qual empresa que vai vir para o município é onde tem lixo, lixo, lixo na rua, então dentro das empresas vai ser a mesma coisa, se o cidadão jogar lixo na rua, na sua empresa vai ter pessoas ali que vão, lutar contra o produto que está sendo oferecido, então o município está envolvido, preocupado com a sua gestão, né? O povo que vai julgar, agora quem vai vir para dizer o que que pode fazer melhor, enfim, ele vai ter que provar isso aí, porque dizer é muito fácil, eu já vi muita gente falando, porque eu vou fazer isso, eu falo, eu vou fazer aquilo, e aí se depara, até na Câmara de Vereadores, você vê muitas vezes numa campanha eleitoral, fulanos e beltrano dizendo que eu vou fazer isso, porque o fulano não faz aquilo, porque não sei o que, aí se depara com a lei, se depara com o regimento interno, se depara com a lei orgânica, com o regime jurídico, os caras dizem assim, pá, mas não era assim, eu não sabia, e aí tu frustra aquelas pessoas que tu prometeu, então eu não faço isso aí, nem o prefeito Ivo também, nem a nossa gestão, a nossa gestão é feita com muita responsabilidade, com os pés no chão, né? Os financiamentos que se tira, busca se pagar, né? Trabalha com dinheiro, com recurso garantido, né? Garantido. Então, essa é a gestão que o cidadão quer, quando recebeu-se o município, o governo Ivo recebeu o município, estava 12% de atendimento da atenção básica, de saúde no município, hoje nós já estamos com 100% na zona urbana e estamos colocando posse de saúde, hoje é realidade lá na Pacheca, se eu te contar, Eduardo, que teve um cidadão lá da Pacheca encaminhado diretamente pela gravidade do problema que ele estava enfrentando, através do médico, do clínico geral, direto para Santa Casa, olha a facilidade do cidadão disso aí, ele não precisou passar por fila, porque ele falou, a teleconsulta, ele fala direto com o especialista em Porto Alegre e encaminha, é o médico, não é ninguém que encaminha o cidadão para a saúde, é o médico, ele é o profissional, agora mesmo nós estamos levando, o prefeito Ivo vai levar junto com a base governista, nós vereadores, que estamos dia após dia, entendeu, tomando o chão amargo muitas vezes, sendo criticado pela oposição, que muitas vezes não tem solução para o problema, mas critica, e eu não tiro a razão, tem que criticar, mas também fazer uma crítica construtiva, né, dizer que está sendo errado e a solução é tal a solução, e isso aí a gente não vê, né, estamos levando mais uma UBS, um posto de saúde para o Bonito, com dentista, com clínico geral, com enfermeira, com técnico de farmácia, todo o corpo técnico está indo para o interior do município, outro para Vila Aurora e outro para Santa Alta, são quatro postos de saúde, então nós nos preocupamos com o nosso trabalho, né, nos preocupamos com o nosso trabalho, claro que a gente fica analisando, né, as possibilidades, quem é que vem, não vem, se vai ter duas chapas ou não, três chapas, aí fica a critério daqueles que vivem no município e tem condições de falar e provar depois, e provar que vão fazer um governo melhor do que o prefeito Ivo, o prefeito Ivo está fazendo seu trabalho, agora quem virá depois vai pegar uma prefeitura sólida, né, com a saúde financeira em condições de fazer gestão, não basta querer, tem que saber e fazer, então essa é a minha análise, agora que vai frustrar as pessoas que apostaram, que ventilou esta condição, com certeza, eu não, porque eu, a gente está aí na luta pelo nosso governo, fazendo o trabalho, entregando o trabalho e aguardando a análise das pessoas lá na frente. Vereador Ilson Meirelles, participando aqui do nosso programa, vereador, obrigado pela presença, né, e até... Isso aí, Eduardo, quero mandar um abraço aqui para o Sérgio Dumas, nós trabalhamos juntos, Pedro, a dona Tereza, a dona Marley, que está em Porto Alegre, Tiago Gonzaga, que está fazendo um trabalho maravilhoso ali, e várias outras pessoas que participaram aqui, a Maria Petman, né, nossa conhecida, e outros aí que a gente participa. Um abraço a todos, pessoal, e participem, tragam as suas demandas para o Clique Rádio aqui, que a gente estará levando junto ao Executivo. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine aí, que a Camacô siga crescendo cada vez mais.